Se hoje você pode tirar selfies e registrar seus patches em situações engraçadas com muita facilidade, é porque a Kodak trabalhou muito lá atrás. Ela pode não ter muito a ver com a câmera do seu celular, mas foi responsável por revolucionar a fotografia. Mas onde será que está a marca hoje? Confira o que aconteceu com a Kodak. Olá, pessoal! A Kodak tem uma longa trajetória de inovações fotográficas. Sua influência é tão grande que o impacto foi além dos produtos, e a Kodak se firmou como uma marca icônica no mercado. Mas será que a empresa soube acompanhar a mudança para o digital? Como uma marca tão influente pode estar desaparecendo? Venha descobrir no vídeo de hoje! Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Já deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nada! Vamos lá? Quando dizemos que a Kodak é antiga, é porque ela é mesmo! A marca foi registrada no século XIX pelo estadunidense George Eastman. George era apenas um atendente de banco na época, mas ele estava se aventurando em algo bem distinto do seu trabalho. Eastman estava testando a invenção de placas metálicas que usam sais de prata sensíveis à luz para gerar imagens, lá em 1880. Com isso, ele queria simplificar a fotografia e torná-la mais acessível. No mesmo ano, ele patenteou a chapa seca para a fotografia, chamando a atenção de um empreendedor. Henry Strong se interessou pelo trabalho de George e passou a investir na ideia. Em 1881, os dois fundaram a Eastman Dry Plate & Film Company. Em pouco tempo, a empresa criou o filme flexível, o papel para negativo e sua primeira câmera, em 1888. Seus produtos se tornaram populares e, mais tarde, a empresa passou a se chamar Eastman Kodak Company. Nesse momento, a marca já tinha se tornado referência mundial em fotografia. Mas por que a Kodak se tornou tão popular? Seus produtos realmente tornaram a fotografia mais acessível, o que explica a popularidade da marca. Mas, além disso, a Kodak também era muito inovadora. A empresa foi a primeira a lançar um rolo de filme flexível, passo essencial para começar a deixar a fotografia mais portátil. Também foi a Kodak quem criou o primeiro filme colorido, chamado Kodachrome, lá em 1935. Um lançamento icônico da marca foi a Instamatic, em 1963. Era uma câmera portátil, barata e com filme facilmente substituível. O slogan, You press the button, we do the rest, era bastante realista e mostrava a facilidade de operar uma máquina Kodak. O primeiro modelo de câmera digital também é responsabilidade da Kodak. Foi criado por um engenheiro da empresa, chamado Steve Sasson. A marca registrou uma patente sobre o produto pioneiro, que valeu somente até 2007. Dez anos antes, em 1997, a empresa atingiu seu pico no mercado e chegou a valer 31 bilhões de dólares. No entanto, o futuro não seria tão positivo para a marca. A falência Você já deve ter reparado que não é tão comum encontrarmos câmeras Kodak hoje em dia, ao menos não as digitais. Isso porque, mesmo tendo sido a pioneira, a empresa escolheu não apostar muito no digital. Marcas concorrentes, como a Fujifilm e a Sony, fizeram o diferente, apostando que o mundo se tornaria cada vez mais digital, o que de fato aconteceu. Em 2003, as vendas de câmeras digitais ultrapassam as tradicionais e o domínio da Kodak sobre o mercado fotográfico muda para sempre. Os anos 2000 foram tenebrosos para a Kodak. Em 2008, a principal fonte de renda da marca passa a ser o licenciamento de patentes e não mais seus produtos e serviços. Muitas de suas patentes, inclusive, foram compradas por empresas como Apple e Google. Em janeiro de 2012, a empresa que revolucionou a fotografia declarou falência e solicitou auxílio ao governo americano. Mas isso não significa que a Kodak deixou de existir. Hoje eles focam especialmente no mercado de impressão e de embalagens, e também fornecem filmes para estúdios de cinema. Outros produtos fotográficos até foram lançados, mas nada ganhou o gosto do público. Você sabia que a Kodak tinha passado por um triste processo de falência? Comenta aqui embaixo qual outra marca você gostaria de conhecer a trajetória. Adoramos receber novas sugestões! Até o próximo vídeo!